Fala aí gurizada, João aqui no vídeozão de hoje eu quero trazer pra vocês uma dica sensacional Você que vai estar jogando esse jogo aqui, ó, Call of Duty Black Ops 6 Que lança agora na próxima sexta-feira, dia 25 Eu quero mostrar pra vocês como você conseguir jogar ele um dia em antecipado, tá rapaziada? Dia 24, você já pode estar jogando ali na frente de todo mundo Upando as suas armas mais rápido, já liberando camuflagem e tudo mais Isso vai te dar um time muito bom, beleza? Então segue a gente nesse vídeo aqui, assiste o vídeo todo Pra você não perder como que faz, tá rapaziada? Peço pra vocês o likezão, que você se inscreve, ativa o sino em todas as notificações Se inscreve, rapaziada, compartilha esse vídeo aqui com seu amigo Pra ajudar ele aí a jogar com você em antecipado e a loja pra ajudar aqui o canal também, beleza? Tô sempre trazendo dicas aí pra vocês Então é isso, vamos pro vídeo Galerinha, uma breve explicação, tá? Eu não sei se vai estar funcionando o método aqui para o Playstation e para o PC Já rolou no MW2 de funcionar Aqui agora eu não sei se vai estar funcionando, tá? Porque geralmente o PC e o Playstation tem uma certa restrição Coisa que o Xbox não tem, tá? Então no Xbox, é certeza que você consegue Eu faço isso todo ano pra jogar em antecipado Quem me acompanha há mais tempo já sabe, beleza? Então é isso, explicado isso, eu vou mostrar como que faz Pelo menos aqui no Xbox é assim, rapaziada Você vai em configurações, beleza? Vem em configurações aqui, você vai descer até sistema, tá rapaziada? Vem até sistema, você vai descer aqui até idioma e localidade, beleza? Aqui em idioma e localidade, você vai vir em localidade e vai procurar por Nova Zelândia, tá? Lá vai ser lançado no dia 24 aqui, né? Aqui vai ser dia 24, mas lá já vai ser dia 25, tá rapaziada? Então, ou seja, aqui quando for dia 24, rapaziada Deu meia-noite ali, virou dia 24 aqui na quinta-feira Entre meia-noite e uma hora Se você mudar pra Nova Zelândia, você já consegue jogar o Bell 6, tá rapaziada? Porque lá já vai ser o lançamento do game, beleza? O game vai ser liberado entre cerca de meia-noite e uma da manhã, tá? Pra poder jogar Eu vou aproveitar isso pra fazer live com vocês lá no meu canal do YouTube Live ou vídeo pra gente zerar a campanha primeiro E depois a gente começar a saga no multiplayer Junto com o lançamento aí de geral, beleza? E também tem outra coisa Caso você só mude a localização do console E mesmo assim não tem efeito Você não conseguir entrar no jogo Você vai ter que acessar sua conta Activision Lá onde você coloca o seu endereço E colocar o endereço de Nova Zelândia lá também, tá rapaziada? Basicamente é isso Geralmente nem precisa mudar na conta da Activision, tá? Você pode mudar somente no console, beleza? Então bem tranquilo É isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido É bem facinho de fazer pra você jogar o game antecipado Então só recapitulando Se você trocar a região no console E não conseguir jogar ele antecipado ainda No dia 24 aqui no Brasil Que já vai ser dia 25 em Nova Zelândia É só você manter o console na Nova Zelândia E ir na sua conta Activision E mudar por lá também, tá? Eu não vou mostrar aqui Porque mostra alguns dados Então eu não quero mostrar pra vocês Mas é só você ir no site da Activision Faz login com sua conta e vai no seu perfil Lá vai ter seu endereço, essas paradas, tudo E lá você muda, tá? Coisa rápida e fácil, beleza? Então é isso Espero que vocês tenham curtido Valeu!